Fala galera, e hoje estamos aqui na RS Stories, perto da Auto Car, e viemos conferir algumas novidades que tem aqui hoje, viu? Só promoção, se liga aí, viu? Estamos aqui na RS Stories para mostrar algumas promoções dos materiais escolares que chegaram em volta às aulas, vamos lá. Estamos aqui com a... Thaís. Ela vai mostrar um pouco dos materiais escolares. Então, aqui na loja nós temos muitas bolsas femininas, as bolsas femininas, bolsas masculinas, e também tem muitas infantis. Temos bastante do YouTube Lucas Neto, temos ela só a mochila, e também temos ela em carrinho, que vem a mochila, o estojo e a bolsa em si. Mochilinha, para colocar o lanche. Exatamente. Vamos mostrar um pouco como ela é dentro. E... Então, também temos caderno, não é isso mesmo, Thaísa? Sim, sim, temos. Temos cadernos de 10 matérias, de 15, de 20, de uma matéria. Temos agendinhas. Tudo que você quiser nós temos aqui, ou podemos encontrar. Então, tudo na promoção, não é isso? Sim, sim. Também temos os lápis, como vocês podem ver aqui. Cola, tinta, calculadora, e outras coisas também. Você, que é papai, que é mamãe, pode trazer sua lista aqui, R Stories. Também tem entrega grátis, vou deixar aqui o WhatsApp e o Instagram na descrição, se vocês quisessem se comunicar. E é isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.